Desde o início dos tempos, haviam os monstros, criaturas da noite que tinham apenas um propósito, matar e assombrar os players de Minecraft. Durante muito tempo, os players de Minecraft eram assombrados pelos mobs que os atacavam e muitas vezes os matavam. Mas então não poderia ficar assim, não é mesmo? O exército criou um grupo que era destinado apenas para matar os mobs que estavam no Mining World, o mundo de Minecraft. Durante anos, uma luta mortal foi travada contra os mobs, mas em meio de tanta vitória, haviam as derrotas. Muitos players que estavam nesse exército eram mortos em combate. Agora vocês verão uma história de um sobrevivente, alguém que, quando estava perto da morte, conseguiu dar a volta por cima e sobreviver. Base para Delta Zero One. Delta Zero One, você está me ouvindo? Câmbio Aqui é Delta Zero One. Estou te ouvindo. Câmbio Delta Zero One. Você está se aproximando do local de resgate. Câmbio Aqui é Delta Zero One. Entendido Delta Zero One. Estamos identificando mobs perto do local de onde você está voando. Câmbio Aqui é Delta Zero One. Eles não podem ser um perigo. Esses mobs não sabem usar armas. Câmbio Delta Zero One. Delta Zero One. Você está me ouvindo? Câmbio Delta Zero One. Responda Delta Zero One. Responda. Câmbio Preciso de uma transmissão para ver o que aconteceu com Delta Zero One. Delta Zero. Responda. Respondido O meu Deus... O que aconteceu? Droga, o helicóptero foi derrubado. Deixa eu ver se há algum jeito de sair daqui. Está escuro. Droga, eu estou preso em uma mob island. De noite. Os mobs devem estar preso em todo lugar. Acho melhor eu esperar daqui até amanhecer o dia. Devo ter ficado desmaiado o dia inteiro. Já amanheceu o dia. Caímos bem no meio da floresta. Não consigo me lembrar de muita coisa. Droga, minha espada quebrou. E eu perdi minhas armas. A única coisa que me essa é um graveto. Olha só que estrago. O helicóptero atravessou literalmente a terra. Deixa eu ver se não há sobreviventes. Parece que não há ninguém. Bom, eu devo tentar chegar ao posto avançado mais próximo. Mas eu não vou conseguir chegar lá se não passar a noite em algum lugar. Ainda consegui uma lã. É o que eu preciso para fazer uma cama. Vou pegar um pouco de madeira para construir uma casa. meio improvisada. Ok. Então é isso galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou deixe seu like. Se inscreve no canal. E assim que você clicar no botão de se inscrever. Ou se você já é inscrito. Clique no sininho. Que fica do lado do número de inscritos. Se você não clicar nesse sininho. Você não vai receber notificações toda vez que eu postar no vídeo. Então clica lá. Falou. 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 Falou.